Música Olá, eu sou o Tiago Gomidi, está começando mais um Entender Direito. E hoje nós vamos falar sobre arbitragem, procedimento extrajudicial usado para solucionar conflitos das mais variadas áreas. E aqui comigo, Fátima Ochoa. Tudo bem, Fátima? Oi, Tiago, tudo bem comigo e com você? Tudo ótimo. Que bom, então. Estamos aí preparados para encararmos mais um Entender Direito. E como você já disse, Tiago, hoje nós vamos entender como se dá essa solução de litígios fora do judiciário. Será mesmo que é possível alcançar a justiça sem precisar acionar a justiça? É uma boa pergunta, né? Nossos convidados para responder a essas e outras perguntas já estão aqui com a gente, né, Tiago? Isso mesmo, Fátima. O Entender Direito recebe o advogado Eduardo Talamini. Ele é livre docente, doutor e mestre pela USP, professor associado da Universidade Federal do Paraná e vice-presidente da Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias do Paraná. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Olá, Tiago, Fátima. É uma satisfação estar aqui com vocês, uma satisfação estar com o nosso outro convidado, um querido amigo que vocês vão apresentar em seguida. Muito obrigado. Como você já antecipou, professor Talamini, estamos também com o advogado Fred Didier Júnior. Ele é professor titular da Universidade Federal da Bahia e árbitro em várias câmaras de arbitragem brasileiras. Muito bem-vindo novamente ao Entender Direito, professor Fred Didier. Muito obrigado, Fátima. Obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui novamente. Mandar um abraço para o amigo Talamini. É um prazer revê-lo, meu caro. Foi a exposição de vocês. Muito obrigada desde já vocês dois. Então, para começo de conversa, professor Fred Didier Júnior, eu gostaria que você explicasse, para quem nos acompanha agora, o que é arbitragem. Esse procedimento foi regulamentado pela Lei nº 9.307, de 1996, né? É isso. A arbitragem, ela é um modo de resolver problemas jurídicos que se caracteriza pelo fato de aqueles que discutem, aqueles que litigam, eles escolhem que vão resolver esse problema por meio de um órgão julgador que não é o poder judiciário. Então, eles escolhem um órgão julgador. Então, o terceiro, que é o órgão julgador que vai resolver o problema deles, é um terceiro escolhido por eles. E o modo pelo qual o litígio é resolvido também é definido por eles. Então, na arbitragem, os litigantes, eles definem não só quem vai julgar, não só quem vai julgar, mas também as regras de como se dará esse julgamento. Tanto a arbitragem é um exercício, uma demonstração muito clara da autonomia das pessoas que deliberam, decidem que o modo de resolver o problema não é indo para o judiciário, e sim escolhendo um terceiro que vai julgar. E sim, a lei que regulamenta atualmente, a principal lei, é a Lei nº 9.307,96. Isso não quer dizer que a arbitragem só exista no Brasil a partir dela. As arbitragem já havia antes, mas nos termos em que nós temos arbitragem hoje, que realmente a arbitragem no Brasil é bem desenvolvida e bem estruturada normativamente, só a partir de 96, com base nessa lei. Eduardo Talamini, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco de como é o seu trabalho na vice-presidência de uma Câmara de Arbitragem. Perfeito. É uma boa oportunidade até para eu poder explicar um pouco para as pessoas o que é propriamente a Câmara de Arbitragem. Então, como o Fred já explicou, a arbitragem é esse mecanismo pelo qual se decide que ainda vai haver um julgamento da sua causa, de fato, ela vai ser julgada tanto quanto seria por um juiz, ou seja, não é uma solução de acordo, não é uma solução de autocomposição, de transação entre as partes. Alguém vai dizer quem tem razão, só que esse alguém não é o poder estatal, não é o juiz estatal, é um juiz escolhido pelas partes. E onde é que entra a Câmara nessa história? Poderia não existir. As partes poderiam dizer aqui, eu e o Fred nos desentendemos, isso nunca vai acontecer, brigamos aqui, temos um litígio qualquer, e poderíamos dizer aqui na hora, não, Tiago vai ser nosso árbitro, e nomearíamos ser árbitro sem Câmara, nem nada. É que isso torna as coisas complexas, difíceis de funcionar. Onde é que vai ser arquivada a documentação desse processo arbitral que nós teremos? Quem fará as intimações? Onde acontecerão as audiências? Então, para isso, existem câmaras. O que elas fazem? Elas ofertam um serviço administrativo, um serviço administrativo de condução do processo arbitral. Então, assim como o árbitro está para o juiz estatal, as câmaras estariam para os cartórios, para os cartórios que existem nas varas judiciais, que cuidam, então, de toda essa parte administrativa. Claro que vai um pouco além disso. A Câmara tem sempre um regulamento próprio, ao qual as partes podem aderir para deixar mais fácil a regulamentação da sua arbitragem. As câmaras, em alguns casos, de impasse na escolha dos árbitros entre as partes, elas intervêm para fazer essa escolha, e assim por diante. Então, dito que é uma câmara, agora eu explico o que é ser vice-presidente. Bom, primeiro, ser vice-presidente é ficar na espera para ocupar o cargo do presidente, não seria lá, é grande coisa. Mas como vice-presidente, eu sou também diretor, e nessa câmara eu sou diretor desde a instituição dela, portanto, há 15, 16 anos. Então, nós frequentemente somos chamados a resolver questões administrativas dos processos em curso. Para dar um exemplo, uma reunião prévia de diretoria para definir como proceder num caso em que houve um acordo numa fase muito prévia do processo arbitral, e em que não foi necessária uma sentença de mérito dos árbitros. Como resolver a questão dos honorários que esses árbitros receberiam, integrais, parciais, isso foi deliberado pela diretoria. Então, como diretor, o que a gente faz é isso, é administrar esses problemas práticos da condução da arbitragem, sem nenhuma intromissão relevante no julgamento da causa. Isso é feito pelos árbitros, e os árbitros são fundamentalmente escolhidos pelas partes, ou pelos critérios que as partes definiram para que eles fossem escolhidos. Aproveitando ainda, professor Eduardo Talamini, quem é que pode ser árbitro? É extremamente amplo o universo de quem pode ser árbitro. Não é preciso ser advogado, não é preciso ter formação jurídica. O caso Compagás, que é um caso que se tornou muito importante porque ele foi depois judicializado no momento da execução da sentença arbitral, e chegou ao STJ, é um precedente muito importante sobre o cabimento da arbitragem envolvendo a administração pública, o caso Compagás tinha por árbitros três grandes especialistas em dutos de gás, porque era um litígio sobre a construção e instalação de dutos entre uma estatal de fornecimento de gás e uma empreiteira privada. Então eles optaram por três especialistas aposentados da Petrobras, que foram os três árbitros daquele caso. Então isso pode acontecer. A lei da arbitragem não estabelece pressuposto nenhum a não ser o de que seja alguém idôneo e de confiança das partes. É o que basta alguém, claro, na capacidade para exercício dos seus direitos idôneo e de confiança das partes. Professor Fred Didier, quais são os poderes do árbitro? Ele, assim como os juízes, responde criminalmente por seus atos? Sim. Para poder responder essa pergunta, é preciso estabelecer uma premissa. O árbitro, embora um sujeito privado, ele não é um juiz estatal, ao ser designado árbitro, ao ser constituído como árbitro, ele assume a condição de juiz, inclusive para fins de direito. Ou seja, se ele é corrompido, ele pratica o crime de corrupção, que é um crime contra a administração pública, porque para todos os efeitos, ele é um juiz daquele caso e será tratado pela lei como se fosse juiz. E aí eu respondo a sua primeira pergunta, que é quais são os poderes do árbitro. O árbitro tem os poderes que o juiz tem. Os poderes que o juiz tem, o árbitro tem. O que a gente pode perceber de mudança, de diferença? É que os poderes do árbitro podem tranquilamente ser, e não há dúvida quanto a isso, ser regulados, os calibrados pelas próprias partes litigantes, porque a arbitragem é, como eu disse, um exercício de autonomia da vontade. Então, os litigantes podem calibrar, regular os poderes do árbitro, mas todos os poderes que o juiz tem o árbitro tem, menos o poder de executar. Porque no Brasil, quem promove execução é só o Estado juiz, como regra. Até há casos de execução extrajudicial, cada vez mais se aumenta o número de casos de execução extrajudicial. Mas, curiosamente, a nossa lei de arbitragem, que é uma lei antiga, nesse ponto, no meu modo de ver, ela proíbe que as sentenças arbitrárias sejam executadas perante as câmaras de arbitragem. Acho que isso é um ponto que, em alguns anos, vai ser revisto, pelo menos no meu modo de ver, mas hoje é assim. Então, teria esse decote aí, esse decote, esse poder de executar, nossa lei não confere ao Tribunal Arbitral. Posso fazer uma ilustração exemplificativa disso, e já indo bem longe? Então, vai funcionar assim, precisa promover uma quebra de sigilo bancário, se tornou relevante como prova uma quebra de sigilo bancário. O árbitro tem o poder de decretar a quebra de sigilo. Muitas vezes, muitas vezes, a parte espontaneamente cumpre, abre o seu sigilo, e está resolvido ali mesmo na arbitragem. Se não abrir, vai precisar do uso da força, que é uma determinação para a instituição financeira, para as instituições financeiras, para que elas apresentem. Daí, é nesse momento, a que se referiu para o Sr. Fred, que o árbitro tem que passar a bola para o judiciário. E passa nos seguintes termos, eu decretei uma quebra de sigilo bancário, ela não foi espontaneamente cumprida pela parte contra a qual ela foi decretada, preciso da sua intervenção, portanto, de uma ordem estatal sua para o banco entregar. E é só nesse momento que o judiciário vai lá e cumpre essa segunda etapa na divisão de tarefa entre os dois. Então, vejam que vai bem longe esse poder do árbitro, mesmo não executando propriamente. Ele condena, tudo bem, se não houver cumprimento espontâneo, executa-se no judiciário, ele concede medidas urgentes, e assim por diante. E ele só não pode mesmo fazer uso da força por uma série de valores que até agora vigoraram, pelos quais o monopólio do uso da violência tem que ficar com o Estado. Como disse o Fred, mesmo isso tem sido mitigado e revisado em alguns casos, mas até aqui é esse o limite fundamental dele. E os árbitros, professor Talamini, eles estão sujeitos às hipóteses de suspeição e de impedimento previstas para juízes do Poder Judiciário também? Em certo sentido, sim. Um dos únicos momentos em que a lei da arbitragem nitidamente usou uma terminologia do Código de Processo Civil foi quando ela falou, inclusive, em impedimento e suspeição, que é uma distinção tradicional da nossa lei processual civil, da nossa lei do processo estatal. Eles não precisariam ter usado exatamente ali na lei aquela expressão. Eles usaram o que até sugere que aquelas hipóteses são, em geral, aplicáveis. E, de fato, são. Se nós olhamos lá, são fatores que põem em dúvida a isenção de um árbitro. Agora, nós temos que notar que há uma diferença fundamental, que é a seguinte. No judiciário, não sou eu que escolho o meu juiz. Isso vai para regras de definição de competência e o juiz natural, em última hipótese, vai ser até definido por um sorteio. Se vários juízes forem igualmente competentes para uma mesma causa. Eu não faço a escolha, quero esse juiz. Na arbitragem, eu posso fazer isso. No exercício da autonomia da vontade, é que se referia o Fred. Isso significa que, de novo, eu vou voltar. Não é que eu queira brigar com o Fred, mas se eu tiver um litígio com o Fred, e nós fomos para a arbitragem, o Fred tem um irmão chamado Ricardo, que eu conheço muito bem e confio nele. Eu poderia propor para o Fred, ou ele propor para mim, e se o Ricardo fosse o nosso árbitro? Aqui eu estou indo longe, estou fazendo uma provocação, mas eu diria o seguinte. No exercício da autonomia da vontade, se eu livremente digo, ok, eu topo que seja o Ricardo, seja o irmão, o Fred, o árbitro nosso. Foi uma escolha minha. Eu livre e intencionalmente escolhi o Ricardo. Aqui eu já não vou poder aplicar a regra de impedimento do Código do Processo Civil. Então, a minha resposta, resumindo, seria, sim, o árbitro tem que ser imparcial, mas temos de considerar a liberdade das partes de reputar que, em determinado caso concreto, não existe um fator que afete a imparcialidade daquela pessoa, que pelas regras formais e objetivas do Código do Processo Civil, estaria impedida ou suspeita. O Liebman, que era um grande processualista, que tem muita influência aqui no Brasil, ele dizia sobre as regras de impedimento e suspeição do juiz estatal. Não se trata dele ser mesmo parcial ou não. O judiciário, o Estado, se preocupa com que não haja sequer a aparência de que ele é parcial. Então, dentro daquelas hipóteses legais, ele não vai poder ser árbitro por mais que ele pudesse julgar aquela causa com isenção. É um critério muito formal e objetivo. Essa é a atenuação que eu digo que acontece na arbitragem. A livre vontade das partes pode afastar esses fatores de impedimento e suspeição. Sobretudo, suspeição, que também no processo estatal pode ser afastada, mas também impedimento. Professor Fred e Didier, vamos deixar claro aqui, então, para quem nos acompanha, qual é a diferença entre um árbitro e um juiz? Do ponto de vista da ontologia, não há nenhuma diferença. porque são juízes, a Talaminha até sabe do meu posicionamento sobre isso, o que ambos exercem é jurisdição. Eles exercem jurisdição, eles decidem o problema, o conflito, de modo imperativo e definitivo. Então, do ponto de vista ontológico, não há diferença. Agora, do ponto de vista estrutural, o juiz é investido na carreira ou por concurso público ou por designação dos tribunais, então, ele entra na carreira e é um servidor público, ele é um juiz que está lá permanentemente, ou seja, ele é juiz a priori, as causas chegam para ele, ele já é a condição de juiz, o árbitro não. O árbitro se torna juiz e só juiz para aquele caso. Eu costumo dizer dar um exemplo do que eu via há uns anos atrás, quando a questão da arbitragem era um pouco imatura, que você tinha cursos de arbitragem, cursos para preparar pessoas para serem árbitras, vamos imaginar assim, cursos de arbitragem. E aí tinha gente que concluía o curso e compravam no camelô aquelas carteiras pretas de couro com o brasão da república e faziam uma carteirinha de árbitro. A pessoa dizia assim, eu sou árbitro, eu sou juiz. É como se você... Veja, você não é árbitro porque fez um curso sobre arbitragem. Você é árbitro se alguém, ou se duas partes, lhe escolherem, lhe designarem, você firmar o compromisso, o termo de arbitragem, assumindo aquela arbitragem. A partir daquilo, você é árbitro. E é árbitro só para aquele caso. Então, você é um árbitro ad hoc, ou ad hoc, você é um árbitro para aquele caso. Então, essa é a diferença, que é uma diferença meio que estrutural. Ontológica, não há diferença. O Eduardo Portela, que foi ministro da Educação e Imortal da Academia Brasileira de Letras, ele tem uma frase que é famosa na política, que é eu não sou ministro, eu estou ministro. A mesma coisa acontece para um árbitro. Você não é árbitro, você está árbitro em alguns momentos em que você está designado por um específico procedimento que começa e acaba ali. Então, é mais ou menos isso. Não existe essa investidura permanente dessa condição. E mais, a base da investidura é sempre a vontade das partes, a liberdade das pessoas. Ao passo que a investidura do juiz estatal, que fica lá o tempo todo, é a soberania estatal, é o poder do Estado, somado ao modo de admissão dele lá, que foi o concurso e tudo mais. Eu posso fazer alguns rápidos complementos sobre a parte de imparcialidade? Por favor. Isso que a Tala falou é bem importante. E veja, veja como é importante a imparcialidade no árbitro. Quem casa com a pergunta que o Tiago me fez agora? Veja, o juiz é um servidor público, ele está ali permanente, ele recebe o salário todo mês, ele vai ter aposentadoria, vai ter férias, ele tem uma segurança institucional. Então, a sua independência, ela está atrelada ou fica muito ancorada na sua condição de servidor público, estável e removível, com irredutividade de salários. Então, há âncoras que garantem a independência do juiz. O acto, ele é mais, o acto fica numa situação menos segura, sob esse ponto de vista, exatamente porque ele é um contratado ad hoc. E aí, por isso, as preocupações sobre imparcialidade na arbitragem são muito mais... Você encontra muito mais estudos profundos sobre imparcialidade do acto do que sobre imparcialidade do juiz. Mas muito mais. Porque as preocupações são muito sérias. Por exemplo, a lei de arbitragem fala em dever de revelação. O hábito que é designado, ele tem o dever, o dever, está na lei, de revelar para os sujeitos do litígio qualquer fato que, aos olhos de um terceiro observador razoável, possam fazer com que esse terceiro ache que ele está comprometido com o caso. E ele tem o dever de revelar. E é um dever de revelação muito importante, exatamente para dar confiança de saber quem está escolhendo. Isso, você não tem previsão de dever de revelação para o juiz estatal. Veja, isso está na nossa lei de arbitragem. Isso tem tudo a ver com imparcialidade. Quantas e quantas vezes você... Por exemplo, imagine que o acto é designado e, 10 anos atrás, ele advogou para uma das partes. Há 10 anos atrás. Ele vai ter que revelar que há 10 anos atrás ele advogou para uma das partes. E aí as partes vão dizer se acham que isso compromete ou não a imparcialidade dele. Se ele não revela e as partes aceitam e depois isso é descoberto, provavelmente a parcialidade dele vai ser impugnada. Esse é um dado relevante. Não se revela só aquilo em relação ao qual você tem certeza que é um fator de impedimento. Revela-se tudo aquilo que possa gerar uma dúvida afundada, uma dúvida séria. Também não é para revelar qualquer coisa. Ah, já escrevi um artigo sobre força maior. Nossa, essa arbitragem é sobre força maior. Como você não revelou isso? Isso é bobagem. Tem agora gente querendo construir esse tipo de tese no mais das vezes para plantar nulidade, para criar essas armadilhas de má advocacia. Agora, ressalvado isso, o que ele tem de revelar? Não só aquilo que ele mesmo sabe que é um impedimento, mas aquilo que ele sabe que pode gerar dúvida séria. Então, revelar não significa que ele vá ser reconhecido como impedido. Minha experiência, do Fred também deve apontar para isso, mostra que em boa parte das revelações, a maior parte delas, tem como consequência ou uma direta aceitação das partes, daquele árbitro, dizendo de fato esse fato não é pertinente, não é grave, ou às vezes alguma impugnação que chega a ser rejeitada pela Câmara Arbitral, pelo resto do tribunal, alguma coisa assim. Agora, se ele não revela aquilo que era uma dúvida fundada, isso acaba sendo um indício adicional, ou um indício, enfim, de que ele é parcial. Esse que é o grande problema. Professor Didier, além da arbitragem, a gente tem outras formas alternativas de solução de conflitos. Fala um pouquinho sobre essas outras formas de solução alternativas de conflitos. Vamos lá. O sistema brasileiro, vamos chamar assim, sistema brasileiro de administração da justiça, vamos chamar assim, que é mais ou menos um sistema brasileiro de resolução de conflitos. Esse sistema brasileiro é um sistema muito complexo e muito rico. Muito complexo e muito rico. Porque pensem comigo, você pode resolver um conflito por um terceiro, um terceiro resolve, e aí nós temos o judiciário, que é um terceiro que pode resolver, nós temos a arbitragem, que é um terceiro que pode resolver, nós temos tribunais administrativos, vários, que resolvem conflitos. O CAD, a CVM, o TCU, que é o Tribunal Administrativo, os tribunais de ética, o Tribunal de Contribuintes, são tribunais administrativos que resolvem conflitos. Então, também são outros, os tribunais administrativos ou a solução administrativa por tribunais administrativos é uma dessas formas. Só que além da solução por terceiro, você pode resolver os seus conflitos por autocomposição. O que é a autocomposição? Os próprios sujeitos, os próprios sujeitos, eles chegam à solução do problema. E a autocomposição, ela pode se dar diretamente, as partes negociam diretamente, mas pode se dar por meio de terceiros. E os terceiros vêm não para resolver o conflito, mas para ajudar as partes a resolverem o conflito. E aí surge a mediação, surge a conciliação. Há figuras como os comitês de solução de disputa ou os dispute boards, são aqueles conselhos pré-definidos em contratos, por exemplo, de infraestrutura, que são muito comuns, agora previstos expressamente na nova lei de licitações, em que você cria um pequeno comitê que vai resolvendo questões ao longo de um contrato de execução permanente, como um contrato de infraestrutura, construção de uma usina. E esses comitês de solução de disputa podem não só emitir recomendações, diretrizes, mas também podem resolver pequenos conflitos, funcionando como um... É um pouco diferente da arbitragem, mas parecendo um pouco com a arbitragem, porque resolve pequenos conflitos sem... De forma mais rápida, já com o comitê já pronto, é uma forma que foi criada, um tipo meio híbrido, né, de solução de conflito. E além disso, quer dizer, além da solução por terceiro, além da solução pelos próprios litigantes, ainda há casos de autotutela, que funcionam também como solução de conflito. A autotutela está... Ela é um modo clássico de solução de conflito, em alguma medida, um modo maldito de solução de conflito, mas que vem sendo... Como é que eu posso dizer? Vem sendo reconstruído. A autotutela vem sendo reconstruída. Sobretudo por conta... E meu amigo Talaninha já estudou sobre isso. Sobretudo por conta da tecnologia. A tecnologia mudou muito. O próprio avanço da execução extrajudicial, que é uma execução extrajudicial, que é o que acontece na alienação fiduciária de imóvel, que foi reconhecido no ano passado pelo Supremo em relação à execução do sistema financeiro de habitação, que são execuções extrajudiciais. Também uma forma de solução de conflito. Então, o conjunto dos meios de solução de conflitos que existem no Brasil é um conjunto muito vasto. Então, a justiça brasileira é administrada por várias formas. A arbitragem está aí dentro. Professor Talamini, e a arbitragem deve ser convencionada pelas partes em que momento? Precisa de um contrato prévio para isso? Ela pode ser convencionada. Antes mesmo de existir qualquer litígio entre as partes, as partes já têm ou estão estabelecendo ali uma relação negocial, uma relação contratual. Uma compra e venda de um imóvel, um contrato de empreitada para a construção de uma usina hidrelétrica, um contrato de concessão de uma rodovia. E ali, dentro daquele contrato, já se coloca uma cláusula. Os litígios relativos a esse contrato, decorrentes desse contrato, serão resolvidos por arbitragem. Isso é o que a gente chama de uma cláusula arbitral ou cláusula compromissória. É aquela avença inserida num negócio jurídico outro, um negócio jurídico de direito material, que traz esse negócio processual de escolha de juízes privados, de arbitragem. Mas também eu posso estabelecer a arbitragem em outro momento, a despeito de eu nunca ter tido um contrato com a outra parte. Por exemplo, me envolvi num acidente de trânsito com outra pessoa, não chegamos a um consenso sobre quem é o responsável, sobre como nos compormos, e decidimos que não vamos ao judiciário. Celebramos daí aquilo que nós chamaríamos de um compromisso arbitral, que é a convenção de arbitragem, é o pacto de arbitragem, que é celebrado quando já se tem o conflito, já se sabe qual é o conflito que vai ser levado para a arbitragem. Por último, tem de ser dito que mesmo quando eu tenho um contrato, uma relação contratual, que não tinha cláusula de arbitragem, surgindo o conflito, as partes podem fazer um compromisso arbitral para aquele conflito. Isso já foi até enfrentado do ponto de vista do poder público. Se os contratos administrativos que não têm cláusula de arbitragem, podem ser objeto de um subsequente compromisso arbitral. E sim, a resposta do STJ, naquele caso com o Pagasa, que eu me referi antes, foi positiva. Então, o momento é variado. Mas, dá para dizer mais, existe aquela arbitragem de deslocamento, na Itália, a tradução exata não seria essa, mas é uma arbitragem de deslocamento. As partes já estão dentro de uma ação judicial e o juiz chega no momento de uma audiência preliminar e constata que pela complexidade do caso, pelos fatores ali envolvidos, eventualmente, confidencialidade, multiplicidade de fontes probatórias em lugares muito esparsos pelo mundo. Há várias razões que podem justificar isso. Ele vai às partes e diz, vocês não prefeririam sair dessa ação judicial e ir para uma arbitragem? Nós celebramos agora mesmo aqui um compromisso arbitral, na ata da audiência. E os senhores vão para lá e poderiam ir. A Itália atualmente tem uma lei de incentivo a isso. A nossa lei dos juizados especiais tem uma regrinha de incentivo a isso. Então, até quando eu já estou dentro do judiciário, eu posso receber do juiz uma sugestão para fazer ali perante ele um compromisso e sair do judiciário, ir para a arbitragem. Professor Didier, uma curiosidade. A arbitragem é um procedimento caro? E será que existe esse meio alternativo para a solução de conflitos para os chamados hipossuficientes? Essa é uma excelente pergunta e talvez toque no calo do sistema arbitral brasileiro. Eu acho, pelo menos pode ser que para a minha impressão... Eu acho que eu vou conseguir estabelecer alguma polêmica com o Fred. Veja, a arbitragem no Brasil ela é muito utilizada. É preciso que as pessoas tenham essa dimensão. O Brasil é, me parece que não há dúvida, uma potência mundial da arbitragem. É uma potência mundial da arbitragem. O Brasil tem leis arbitrárias boas, o Brasil tem uma jurisprudência sobre a arbitragem muito boa, o STJ é um tribunal amigo da arbitragem. O Brasil tem uma excelente doutrina sobre a arbitragem e o Brasil tem cultura de arbitragem. Porque no Brasil se pratica a arbitragem. Então o Brasil tem realmente um sistema arbitral muito consolidado e muito bom. Agora, basicamente a arbitragem no Brasil é utilizada por empresas. A arbitragem no Brasil é basicamente empresarial. e, por causa disso, acaba sendo a arbitragem, a meu ver, em regra, cara. As experiências que eu tenho de arbitragem são arbitragens caras. Os honorários dos árbitros são caros, os honorários dos advogados da arbitragem são mais caros, as próprias empresas pagam mais caro pelos advogados na advocacia da arbitragem. Isso pode ser diminuído? Pode. Se você fizer arbitragem, por exemplo, com um árbitro e não com três, já abarateia bastante. Não é muito comum, mas existe, eu já participei de algumas, arbitragem de árbitro único. Isso já abarateia muito. Existem arbitragens totalmente online, as arbitragens totalmente online tendem a ser mais baratas porque os custos com a Câmara serão mais baratos. É verdade? É verdade. Aí você me pergunta, e a arbitragem para a população carente? É possível haver? É possível haver arbitragem sem custo? É. Possível é. Se você pegar a lei da Defensoria Pública, a lei orgânica da Defensoria Pública, a lei orgânica da Defensoria Pública, você vai ver que a Defensoria Pública pode constituir um órgão dela, um tribunal arbitral, como órgão da Defensoria Pública e como Defensoria Pública que é ser utilizado por quem que queira. Quer dizer, quem preencher os pressupostos. para ser atendido pela Defensoria Pública poderia se valer desse tribunal arbitral construído pela Defensoria Pública. Assim como pode haver câmaras de arbitragem comunitárias. Pode haver. Há uma tendência, inclusive, de os núcleos de prática jurídica das faculdades que prestam serviço de assistência judiciária à população carente prestarem também o serviço de arbitragem. Arbitragem comunitária, por exemplo. Então, há possibilidade de barateamento? Há. Há. Há alternativas? Há. Mas, em regra, é um procedimento caro. Posso fazer algumas ponderações? Não vou ser de discordância. Algumas são de complemento, talvez alguma ali tenha alguma divergência, mas acho que não. São cinco ou seis observações esparsas. A primeira, o que atrapalha um pouco o nosso cotejo no Brasil de custo da arbitragem versus custo do processo judicial é a circunstância de que, não vou pôr em discussão aqui se a arbitragem é ou não, cara, é que o processo judicial é muito barato. O processo judicial no Brasil é subsidiado. Ele não cobra, não se cobra pela tramitação de um processo no Brasil o que ele custa. Não me refiro nem a benefício da assistência jurídica gratuita. Eu me refiro a quanto custa para alguém que tem condições de pagar. Aquele preço que é pago ali geralmente não paga o custo daquele processo. Isso em conversas, pelo menos em conversas de café de congressos e eventos, ministros, magistrados concordam, eles percebem que a conta não fecha. Então, isso dificulta um pouco essa comparação no Brasil. No resto do mundo a distância é muito menor quando não é igual. Na Inglaterra, por exemplo, é tão caro ir para o judiciário quanto para a arbitragem para uma causa das mesmas dimensões. Então, primeira observação que eu faria. A segunda observação que é uma sempre feita é que o empresário quando vai para a arbitragem ele faz um cálculo um tanto mais complexo que é de verificar também outras questões de tempo de duração, estabilidade da decisão e tudo mais e acha que o custo final não vai ser tão caro assim ou não vai ser mais caro. Então, ele considera outros valores, outros fatores também, tempo, etc. Uma terceira observação que eu faria é que sim, são concebíveis mecanismos de arbitragens de pequenas causas. A Europa, a União Europeia tem uma diretiva dessas que é cogente para os Estados-membros no sentido de que cada Estado-membro tinha de instaurar, é uma diretiva que já tem uns 10, 15, talvez 20 anos, cada Estado-membro tinha de instaurar um sistema arbitral subsidiado, ou seja, barato, acessível, para pequenas arbitragens de consumidor, de relação de consumo. Então, por exemplo, em Lisboa, lá subsidiada, acho que pelo que seria a Prefeitura de Lisboa, há uma Câmara especializada para disputas de consumidores de serviços telefônicos, para ficar aqui num exemplo simples. Isso na Europa acontece. Eu acho que não há tanto espaço para isso no Brasil, porque aqui existe uma estrutura que cumpre muito bem esse papel e se não estiver cumprido temos de equipá-la para cumprir melhor, que são os juizados especiais, coisa que não existe normalmente no direito comparado, não existe pelo menos na Europa como um todo. Então, todos esses fatores somados conduzem à constatação de que ela pode não ser tão cara. Por último, existem atualmente nas câmaras arbitrárias previsões da chamada arbitragem expedita ou da arbitragem de pequena dimensão e daí é uma arbitragem bem mais barata com um árbitro só, um procedimento simplificado. Claro que ela é aplicável a litígios de menor dimensão, também a menor complexidade. Então, tudo isso faz com que essa distância de custo, eu diria, tenda a diminuir. Professor Talamini, e essa lei que regulamenta a arbitragem no Brasil é a mesma desde o início de sua vigência ou já passou por algumas adequações? Se sim, que adequações foram essas? É uma lei de 96, como disse o Fred, é uma lei boa e que pegou, é raro ter isso no Brasil, tem lei boa que não pega, lei ruim, daí pega, a gente não queria que pegasse, mas pega. Essa é uma lei de boa qualidade e bem aplicada, o judiciário aplica ela muito adequadamente e tudo mais. Ela passou por uma reforma em 2015, paralela, basicamente paralela ao momento da aprovação do atual Código de Processo Civil. Mas foram alterações muito pontuais e quase que cosméticas, assim, foram esclarecimentos interpretativos, sem grandes alterações. Houve lá a eliminação de uma regra que impunha uma suspensão do processo arbitral em certos casos, mas era uma coisa pouco usada na prática e o resto foi confirmar correntes doutrinárias e jurisprudenciais. Por exemplo, o STJ já havia pacificado o entendimento do cabimento de arbitragem envolvendo a administração pública. veio a lei e disse isso com todas as letras, mas o STJ já tinha dito antes. Então, não foi uma mudança significativa aquela. Agora, aí é que vem o problema, agora tramita no Congresso Nacional um projeto de alteração da lei de arbitragem que, se é aprovado, ele aniquila a lei de arbitragem. Ele atropela, não é à toa que o Instituto Brasileiro de Direito Processual, que o Comitê Brasileiro de Arbitragem e Mediação, que o CIARB, que é uma organização internacional que tem uma sede no Brasil, tem uma associação brasileira, enfim, as principais entidades de processo e arbitragem já se manifestaram e já foram ao Congresso apontar a inconveniência das alterações que ali se pretende. Mas a lei atual, enfim, passou por uma reforma apenas e foi uma reforma, como eu disse, relativamente pequena. Para melhor, pequena e para melhor, o que é raro, mas foi o que aconteceu. Tanto o professor Didier quanto o professor Talamini já falaram até agora nessa nossa conversa sobre exemplos de conflitos que podem ser solucionados por arbitragem. Eu gostaria então de saber do professor Didier quais são os casos, os tipos de conflitos que não podem ser solucionados por esse mecanismo. É muito interessante essa pergunta, porque se essa pergunta fosse feita há 27 anos atrás, 26 anos atrás, quando a lei saiu, a resposta seria uma. Porque o modo de pensar a lei em 96 era um. Hoje, se você pegar o mesmo texto, independentemente da mudança do aperfeiçoamento que Talamini falou de 2015, talvez se pense de outra forma, se expanda. Em 96, muito provavelmente ninguém ia admitir a arbitragem coletiva, a arbitragem para tutela coletiva. hoje muita gente admite. Talvez em 96 não se admitisse arbitragem para questões de família, porque o pensamento sobre o direito de família da época era um. Hoje, me parece que é difícil defender que não cabe arbitragem, pelo menos para algumas questões de família. Para outras, não, mas pelo menos para algumas questões de família. E aí sobra pouca coisa. Quer dizer, arbitragem para definir improbidade administrativa, me parece que não pode. me parece que não pode. Teria um conteúdo... Arbitragem para o direito sancionador, me parece que não dá. Não sei se Calamini concorda comigo, mas me parece que não dá. Seria uma... um problema, né? A arbitragem decorrente de contratos de adesão em que há um vulnerável, o aderente a um vulnerável, também tende a ser uma arbitragem proibida. Menos pelo objeto e mais pelo modo da contratação. Não vai ser simples você defender uma arbitragem para consumo no Brasil se a convenção de arbitragem vier no contrário da adesão. Isso não vai ser uma coisa simples. Então, eu vejo... Há muito poucas restrições. Eu diria que a diretriz é a seguinte, na dúvida, pode. É um universo de fato muito grande. Como o Fred me provocou ali para perguntar se eu concordava, concordo em termos. Depende do direito sancionatório que estejamos nos referindo. Se forem, por exemplo, as sanções contratuais ou as sanções decorrentes de descumprimento de contratos administrativos, isso hoje já está bem claro, bem sedimentado, que mesmo isso dá para discutir na arbitragem. Porque são sanções que repercutem ao fim e ao cabo nas posições patrimoniais das partes. Acho que ainda o que não existe hoje é uma arbitragem para discutir improbidade administrativa. E há uma reserva de judiciário, digamos assim. E quanto ao vulnerável, aquele que adere a um contrato de adesão, os termos do Código do Consumidor e da Lei da Arbitragem são bem razoáveis. Eles dizem o seguinte, essa cláusula não vincula essa parte mais fraca, essa parte aderente ou na relação de consumo ou consumidor. Não vincula no sentido de que mesmo que ela esteja lá e ele tenha assinado, se o fornecedor iniciar uma arbitragem e ele disser não, eu não quero arbitragem, não se pode ir para a arbitragem. Agora, se ele consumidor optar por ir para a arbitragem, se ele que aderiu a um contrato quiser fazer a arbitragem, daí o fornecedor não pode dizer não, eu vi um programa na televisão, no canal do STJ, eu vi um programa em que o professor Fred, o grande processualista brasileiro, falou que não podia. daí ele, fornecedor, não vai poder dizer isso, é só isso que eu gostaria de deixar destacado. Ele não pode vincular o mais fraco, mas ele fica vinculado àquela cláusula. Isso foi já discutido num caso importante nos Estados Unidos, lá por 2010, alguma coisa assim, e se entendeu isso lá também, e eu aqui já me deparei com um caso assim, sendo árbitro numa questão até pequena, que envolvia um desses contratos que a imobiliária faz com o dono do imóvel para ela ser a corretora na alocação do imóvel, tinha a cláusula, o proprietário do imóvel só aderiu à cláusula, mas depois ele entrou com a arbitragem, e a corretora, a imobiliária, veio sustentar que era nula a cláusula por ser um contrato de adesão, relação de consumo. Isso foi rejeitado, evidentemente, eu sei que isso foi depois judicializado, o judiciário confirmou, porque a parte mais fraca ali quis a arbitragem, a parte que em tese seria mais fraca, a parte é aderente. Então, deixo feita essa ressalva apenas, que mostra o quão longe vai mesmo hoje a arbitragem. Professor Didier, e quais são, então, as vantagens da utilização da arbitragem? Veja, para eu poder responder essa pergunta, deixa eu estabelecer uma premissa. Em uma das perguntas anteriores, eu disse que havia no Brasil um sistema de administração da justiça muito complexo, com várias possibilidades. O que é que isso, o que é que disso decorre? Decorre que, quando a gente vai examinar o modo de resolver o conflito, a gente tem que examinar sempre caso a caso. Então, não há vantagens a priori para esse ou para aquele conflito, ou para esse ou para aquele método de solução de conflito. Não há vantagem a priori, você tem que examinar caso a caso. Então, a arbitragem, ela pode ser muito vantajosa para um tipo de litígio e ser extremamente desvantajosa para um outro tipo de litígio. Então, a análise das vantagens e desvantagens é sempre uma análise que deve ser feita caso a caso à luz do litígio concreto que vai ser apresentado. Então, se a gente pensar em tese, o que é sempre um problema em relação à arbitragem, a gente pode dizer o seguinte, na arbitragem você vai escolher o juiz do caso. Então, tende a escolher alguém que tenha, digamos assim, habilidades específicas ou recomendáveis para aquele tipo de conflito que você quer ver resolvido. coisa que você não pode fazer no juiz estatal. A questão do tempo também é muito relevante. Embora os processos judiciais estatais tenham se acelerado bastante depois da pandemia por conta da virtualização dos processos e houve de fato uma aceleração, o processo habitual tende a ser um processo mais rápido até porque você está contratando esse serviço e pagando por isso e quer um serviço entregue com mais rapidez. Então, a rapidez também conta bastante e a estabilidade da decisão como o Talamini falou. Você tem menos possibilidade de discutir a decisão na arbitragem porque embora, por exemplo, em tese se possa prever um tribunal recursal arbitral não tem nenhum problema você prever isso. Eu quero uma arbitragem em duas instâncias e eu pago por isso. Você pode fazer isso, mas não é a regra. As pessoas não vão para a arbitragem pensando em duas instâncias arbitrárias. Vão pensando em uma instância só. Portanto, é mais rápido e a decisão se estabiliza também de modo mais seguro. Então, eu diria que essas são as vantagens principais. E a decisão arbitral, professor Talamini, também gera título executivo assim como as decisões do judiciário e qual seria a natureza desse título? Gera. Há mais de um dispositivo na lei da arbitragem que deixa isso claro. Primeiro, tem lá uma primeira regra que diz que o juiz, que o árbitro é juiz de fato e de direito. Depois, há uma outra regra que diz que a sentença arbitral gera os mesmos efeitos, tem os mesmos efeitos que a sentença judicial. E daí ainda prossegue-se nessa norma para dizer sendo ela condenatória, será título executivo e daí diz judicial, título executivo judicial. Isso está na lei da arbitragem e está também no Código do Processo Civil. Quando o código dá o elenco de títulos judiciais, está lá a sentença arbitral. Então, é um título executivo judicial. E o procedimento arbitral, ele deve ser acompanhado por um advogado ou não precisa, professor Talamini? Rigorosamente, não precisa. A lei de arbitragem deixa isso claro, que não há necessidade de participação de advogado. Aqui, duas ponderações apenas poderiam ser feitas, dois registros poderiam ser feitos. O primeiro, o árbitro tem que zelar pela igualdade das partes. Ele pode perceber que uma parte que existe em advogado e a outra está com advogado, ele pode perceber que isso está gerando uma simetria muito grande. Então, ele pode sugerir para ela, nos limites de que isso é possível, que ela constitua um advogado. Mas não vai poder passar disso numa arbitragem que esteja sendo feita entre partes capazes e um objeto arbitrável. Acho que é a primeira ressalva que eu faria. E a única outra que eu faço é uma discussão, uma disputa sobre a possibilidade de advogados estrangeiros não inscritos na ordem do Brasil virem atuar em arbitragens nacionais, em arbitragens que estejam ocorrendo no Brasil ou cujo local de prolação da sentença seja o Brasil, que é o critério que nós usamos para chamar uma arbitragem de arbitragem interna. Isso já gerou alguma discussão, em algum momento a ordem dos advogados quis questionar essa possibilidade. Mas o raciocínio é o seguinte, se a parte pode, não precisa de advogado para estar na arbitragem, ainda que eu diga que o advogado estrangeiro não inscrito na ordem é um não advogado perante o Brasil, não há problema. Ele deve poder participar. Deixa o registrado que nenhum litigante estrangeiro quando vem para cá numa arbitragem de dimensões que justifique isso e tal, deixa de se fazer acompanhar também por advogados brasileiros. Ninguém é tolo de achar que se uma arbitragem está sendo feita no Brasil, provavelmente com a aplicação do direito brasileiro, que é o normal que aconteça, não precisa ser, mas normalmente é isso, ele não vai ser tolo de acreditar que o advogado americano, francês, sem intimidade com o direito daqui vai resolver bem a questão. Então, em todas as ocasiões em que eu vi isso acontecer, o advogado estrangeiro estava aqui ao lado de advogados brasileiros, mas, de todo modo, não precisaria nem desse advogado brasileiro presente. Professor Didier, e as liminares, elas são cabíveis no âmbito da arbitragem? Sim, é possível, o ato pode dar tutelas provisórias, ele não vai poder efetivar, veja que a efetivação da tutela provisória vem de uma decisão, a decisão para ser efetivada precisa da participação do Estado, mas a concessão de medidas, sim, assim como há também tutela provisória pré-arbitral, que pode ser feita perante o judiciário, em alguns casos, ainda pode ser feita perante árbitros de emergência, existem árbitros emergenciais, isso vai depender muito da cláusula compromissória e do próprio regulamento da Câmara. Professor Didier, e cabe recurso de um procedimento arbitral na justiça comum? Recurso não, mas você pode entrar com uma ação para invalidar a sentença arbitral no prazo de 90 dias, que é o que se chama de ação anulatória da sentença arbitral, que é uma ação para discutir a validade da sentença arbitral, a validade dela, não o conteúdo dela, você não pode discutir o conteúdo da decisão arbitral no juiz estatal, o juiz estatal pode controlar a validade dela por meio da ação anulatória ou, se não for por ação anulatória, por meio na defesa que o executado fizer da execução da sentença arbitral. como o Tadamini falou, você executa a sentença arbitral como título executivo judicial. Nessa defesa, o executado pode discutir a validade da sentença arbitral, pelas mesmas razões que o levariam a promover essa ação anulatória de sentença arbitral. Então, seja por ação anulatória, seja por impugnação ao culpente de sentença, é possível que o judiciário invalide, é bom deixar claro, invalide, sem entrar no conteúdo da decisão. E os precedentes dos tribunais superiores também vinculam o árbitro, professor Talamini? É uma questão muito complicada, complicada e às vezes muito difícil de ser compreendida, porque eu acho aqui a necessidade de fazer uma distinção entre o que são precedentes como fontes do direito, e os precedentes hoje têm esse papel, eu não vou discutir se é uma fonte primária, secundária, mas a gente sabe que os precedentes consolidam orientações e as pessoas passam a confiar naquelas orientações, a vida cega, a vida das pessoas substancial, material, nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus sonhos, toma em conta o que está na lei, o que está com os precedentes e tudo mais. Pois bem, essa é uma dimensão da questão, o precedente é sim uma fonte de direito. Agora, vamos para a arbitragem, a arbitragem tem uma regra pela qual o que o árbitro decidir, o que o árbitro decidir quanto ao mérito da causa, o judiciário não pode intervir. O professor Fred acabou de falar da ação anulatória ou da impugnação ao cumprimento da sentença arbitral feitas no judiciário, mas como ele bem destacou, é um controle apenas de aspectos, digamos assim, que não são do mérito. Eu poderia reunir todas as hipóteses que a lei prevê de controle da sentença arbitral pelo judiciário em problemas de ofensa devido ao processo legal, ou seja, cerceamento de defesa, contraditório, parcialidade do julgador, falta de fundamentação, ou problemas de falta, nulidade absoluta, ineficácia da convenção arbitral. Fizeram arbitragem num caso em que era proibido ter arbitragem, por exemplo. Isso eu posso levar para o judiciário para discutir, mas eu nunca posso revisar no judiciário a solução que foi dada ao mérito da causa. Então agora, se você me perguntou o árbitro tem que seguir precedentes, minha resposta é precedentes, compreendidos eles, e estou me referindo a precedentes sólidos, precedentes estabelecidos dentro de um processo de amadurecimento da questão e tal pelo judiciário, tem que seguir porque aquilo compõe o direito brasileiro e todo santo dia o árbitro segue o precedente. Boa parte das nossas regras sobre como é que funcionam juros moratórios não estão na lei, estão em anos e anos de construção jurisprudencial que vinha lá do antigo Supremo, depois no STJ, e todo árbitro aplica isso e tal. Então tem de seguir? Tem. Tem de seguir porque aquilo é uma fonte normativa, é direito também. Mas o que acontece se ao solucionar o mérito da causa, o tribunal arbitral, o árbitro, não seguir adequadamente o precedente, ignorar o precedente ou coisa que o valha, decidir, decidir dizendo, discordo do precedente, não vou aplicá-lo. Ele emitiu um juízo sobre o mérito da causa que não é controlável pelo judiciário. Então uma coisa é eu reconhecer o precedente como uma importante fonte de direito. A outra é eu não admitir que se pretenda desfazer, impugnar, anular, rever uma sentença arbitral que ao solucionar o mérito daquela causa não tomou em conta o precedente. Então é aquela resposta sim e não, tem que seguir o precedente como fonte normativa, sim, mas se você pensa que para dizer sim precisaria existir um controle efetivo sobre isso, esse controle não existe, ele não pode existir e só assim que funciona a arbitragem. É da essência da arbitragem isso, não se deixar que o judiciário revise o mérito da causa. O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão nos anos 70, o famoso caso Laje, foi um caso de uma arbitragem envolvendo a União Federal e a família dos herdeiros lá do senhor Laje era uma indenização relativa à desapropriação do Parque Laje, do que hoje é o Parque Laje no Rio de Janeiro, isso foi para uma arbitragem, a União perdeu e tentou discutir no judiciário e tentou dizer isso, eu quero rever, eu tenho direito constitucional de rever o mérito da causa perante o judiciário e o Supremo falou nada disso, não tenho direito, isso foi devidamente ajustado entre as partes, o mérito não pode ser revisto. Então, para resumir, não vai dar para rever no judiciário o erro consistente na não aplicação do precedente pelo árbitro quando isso estiver no, tiver sido considerado promérito da causa. tanto a não aplicação quanto a má aplicação. Quanto a má aplicação, a aplicação errada. As duas coisas são insindicáveis. E a cláusula compromissória prevista em contrato principal, ela pode ser estendida a um contrato acessório, mesmo que o contrato acessório preveja a cláusula de eleição de foro, professor Talamini? A princípio, sim. A coexistência de cláusula compromissória e de eleição de foro já não é um problema. O STJ, há mais de 15 anos, acho que já deu uns 15 anos, consolidou o corretíssimo entendimento de que se eu tiver cláusula compromissória e cláusula de eleição de foro no mesmo contrato, eu vou interpretar isso nos seguintes termos. A cláusula compromissória indica a vontade das partes de levar os litígios decorrentes daquele contrato para a arbitragem e a cláusula de eleição de foro significa que sem quando precisar de se recorrer ao judiciário vai se seguir a cláusula de eleição de foro. Porque, como já ficou bem claro aqui nesse nosso debate, mesmo para quem não tinha antes intimidade com o tema, a arbitragem não responde por tudo. Permanece sempre lá alguma coisa de competência do judiciário, mesmo quando há pactuação de arbitragem. O controle da sentença arbitral nos estritos limites em que ele é possível tem que ser feita no judiciário. A execução da sentença arbitral tem que ser feita no judiciário. A execução de uma liminar, de uma tutela provisória dada pelo árbitro tem que ser feita no judiciário. A condução coercitiva de uma testemunha perante uma audiência arbitral tem que ser feita pelo judiciário. Daí, para isso, vai se aplicar a cláusula de eleição de foro. Então, começo respondendo por aí a questão. Não há uma antinomia relativamente a essas duas cláusulas. Agora, a pergunta que você fez era mais complexa que essa era um contrato principal com a convenção arbitral e um contrato acessório com a cláusula de eleição de foro. Se ele for mesmo acessório, eu diria que ele se subordina ao regime do principal a não ser que exista uma ressalva em outro sentido. E, nesse caso, a princípio, a convenção arbitral abrangeria tudo. Aquela cláusula de eleição de foro seria interpretada como sendo para as questões não arbitráveis, para as pretensões não arbitráveis. é uma possível solução. Mas é uma coisa para ser interpretada e verificada me parece a cada caso. Eu dou um caso mais simples, uma situação mais simples, essa é mais fácil de resolver. Existe o contrato e depois tem um aditivo contratual e no aditivo não existe cláusula de eleição de foro. Aqui é muito óbvio que o aditivo também continua submetido à cláusula que existia já no contrato original. É um caso mais fácil daí e tal. Mas, a princípio, é isso também para o contrato acessório. Professor Didier, o código de defesa do consumidor pode ser usado para se afastar da cláusula compromissória? É isso. Acho que Talamini chegou a tangenciar esse ponto. Se ele está falando num contrato de adesão e tem cláusula compromissória, ela é, como bem disse Talamini, ineficaz para o consumidor. Ou seja, ela não é impositiva para o consumidor. Ela até pode ser eficaz para o consumidor se ele a ratificá-la. Ratificá-la de que forma? Ele quer se valer na arbitragem. Então, ele próprio instaura a arbitragem contra o fornecedor. Então, ele aceita aquilo e usa aquilo. Agora, contra ele, sem a vontade dele, não pode ser utilizada. É pouco... Não é comum a gente ver a arbitragem de consumo no Brasil exatamente por isso. Em tese, é possível. Em tese, não há nenhum obstáculo que haja arbitragem de consumo, mas será preciso criar um controle muito... Tem uma atenção muito especial à manifestação de vontade do consumidor nesses casos. Por conta da vulnerabilidade, do desequilíbrio que possa haver entre ele e o fornecedor. Professor Talamini, e quando as partes acionam o judiciário para resolver algum determinado conflito, mesmo que haja um contrato, prevendo que esse litígio deve ser resolvido por meio de arbitragem, quando elas acionam a justiça comum, o judiciário para isso, isso significa que elas estão abrindo mão da arbitragem, pode ser considerada uma renúncia pelas partes à cláusula que prevê a arbitragem como esse meio de solução de litígio? Aquele que já propôs a ação a despeito de possuir a convenção arbitral, certamente não quis se valer da convenção arbitral. Agora, o outro, que é réu, quando citado, pode vir e dizer pacta assuntos servando, os contratos têm que ser cumpridos, inclusive os contratos arbitrais, então eu quero fazer valer o compromisso arbitral, ele alega isso como defesa, e o juiz tem que reconhecer isso e extinguir o processo judicial. Então, se os dois não quiserem, vai ter que ir para a arbitragem, se os dois não quiserem ficar no judiciário. Agora, pode muito bem acontecer de um entrar com a ação e o outro, citado, nada alega, contesta quanto ao mérito, faz outras preliminares, mas nada opõe quanto à existência da convenção arbitral. Aí vamos reputar, como você bem disse, vamos reputar que ambas as partes renunciaram à eficácia da convenção arbitral, pelo menos para aquele litígio que foi ali posto. e segue-se daí no judiciário. Ou seja, a mesma liberdade que as partes tinham para celebrar a arbitragem, elas têm para rescindir a arbitragem, para rescindir a convenção de arbitragem, e podem fazer isso por essa via táxica. Agora, Palamini, você acha que esse silêncio rescinde a convenção de arbitragem? Acho que não. Não, você deve ter percebido que eu adequei minha resposta para dizer que seria ineficaz a convenção em relação àquele litígio ali posto. Exatamente. Podem existir centenas de litígios decorrentes do mesmo contrato. E acho que a convenção arbitral continua lá valendo para outros, em princípio, valendo para outros litígios. Teríamos outros fatores para ver, eventualmente, relação de conexidade, alguma coisa assim depois, mas, em princípio, continua valendo lá. Exato, porque já vi gente dizendo que seria um destrato tácito. Eu acho que está errado. não é, não é, não é. Bem, e hoje você entendeu direito sobre a arbitragem. Nós conversamos com o advogado Eduardo Talamini, a quem eu agradeço todos os esclarecimentos prestados aqui hoje na nossa conversa. Eu que mais uma vez agradeço, contem sempre comigo, valeu. Nós também agradecemos a participação do advogado Fred Didier Jr. Professor, muitíssimo, obrigada. Obrigado, minha cara. Obrigado a você, obrigado a Tiago, obrigado a Talamini pela conversa. Espero que a gente tenha sido claro, né? Com certeza. O tema é um tema que vale a pena a gente desmistificar um pouco, né? Eu sinto que, para quem não conhece a arbitragem, eu sinto isso muito na faculdade, na universidade, quando você vê os alunos assim de... Eles ficam, eles têm um... Quando descobrem a arbitragem, até eu tenho um pouco de medo. Mas, pô, quer dizer então que se eu decidir que se eu optar pela arbitragem, não vou poder depois discutir e tal, como é que fica, e aí é caro, é coisa de rico. Então, quando a gente desmistifica, eu acho que comprou um excelente papel. E, vindo do STJ, esse papel fica ainda mais bonito, né? Porque é o próprio judiciário brasileiro dando realce a isso. E o STJ é um tribunal amigável à arbitragem, né? É um tribunal que se revelou no amigo da arbitragem. Um exemplo para o mundo, inclusive. parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos mais uma vez. Muito obrigada. E a gente que sai ganhando com esses debates, né, Tiago? Pois é, Fátima. É isso, pessoal. Antes de encerrar, eu lembro a você que o Entender Direito está na programação da TV Justiça, da Rádio Justiça e também no canal do STJ no YouTube em podcast nas plataformas digitais de sua preferência. Tchau, tchau. A gente se encontra. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri